Cenouritos, já estamos aqui no nosso modo carreira da galera, não esquece do like, inscreva-se no canal e olha só, estamos já na tela aqui ó, seguinte, fim de temporada, vamos partir para a segunda temporada agora mesmo. Eu só deixei nessa tela para mostrar uma coisa para vocês bem importante, o Barça foi campeão da Champions League nessa primeira temporada aqui, mas o importante mesmo foi o MK Dons ter passado de fase, né, fase não né, de divisão, estamos na terceira divisão agora, então vamos lá para uma nova temporada. Bom, e de cara já temos o convite aí para o torneio de pré-temporada, sempre é muito importante participar, por quê? Porque me dá grana, tá, eu vou aqui aceitar, mano, olha só, que engraçado, mano, olha só, local e dificuldade, esse aqui está com a dificuldade menor que os outros dois e me dá mais dinheiro, então vamos participar desse aqui, né, manos, com certeza. E de cara já vamos botar os nossos meninos para treinar, porque nós precisamos deles e muito nessa nova temporada, ok? Então o primeiro aqui é Morgan, começando já treinando uma nova temporada, ele está com over 66, quer dizer 65. Vamos lá, notícias, primeira Copa aí de pré-temporada já vimos, o MK Grandless deixou o time, isso não foi bom, informação de mercado transferências, ok, e aqui a nossa avaliação de fim de temporada, isso da temporada passada. Para essa temporada começamos com incríveis 6 milhões praticamente para contratar, meu Deus, que incrível, quanta grana, não é mesmo? E o nosso elenco atualmente é esse, continua praticamente o mesmo, a única diferença foi que o MK Grandless saiu, como eu mostrei para vocês, o Baile já estava meio que querendo assumir a vaga titular, eu vou botar o Gilway aqui, e só não tivemos a perda aí do MK Grandless. O Cicê nos deixou e mais alguns jogadores, olha só como a gente perdeu gente, galera, o negócio foi o seguinte, eu tentei renovar o contrato, como eu mostrei para vocês nos últimos episódios, mas os caras não aceitaram, eles simplesmente não aceitaram o meu contrato, eu fui lá, tentei negociar, eu deleguei a renovação, e eles ficaram assim, não aceitaram, esperaram acabar o contrato e foram embora, o nosso elenco perdeu bastante jogador aí, principalmente o Cicê que era muito importante. Mas temos alguns jogadores que a gente deixou aqui ó, da temporada passada, para tentar contratar, e vamos tentar contratar sim esses jogadores, começando agora já de cara, vamos tentar um aqui então mano, por empréstimo talvez, deixa eu ver, temos o Riccardi, temos aqui ó, esse francês, eu tentei trazer esse francês mano, eu não consegui né, eu não sei se na terceira divisão eu já consigo contratar, também temos esse outro francês que é volante, meio campo central, eu vou pegar esse loidice aqui mano, vamos ver se a gente consegue já tentar contratar, vamos ver. Olha só mano, o jogador não está vendo depois do time, não tem gente suficiente, começou né, começamos bem, então vamos tentar esse cara aqui, esse aqui eu acho bem difícil a gente conseguir, eu acho que na verdade eu vou pegar o outro mano, esse Claudio Gomes aqui, ele tem a dedicação de defesa alta, é jovem, ou até o Dragomir, 20 anos, um pouco mais experiente, será que a gente consegue? Vamos ver. Não faço a mínima ideia de quanto vale esse cara, eu sei que se ele está aqui é porque ele valia pouco, então vamos começar aqui oferecendo, sem mentira, 1 milhão e 700, será que eles aceitam? Eu não faço ideia se é pouco ou muito mano, vamos ver. Eles querem 2 milhões e 350, achei ok até hein, se a gente ajustar o valor aqui para 2 milhões, ok, já é uma graninha que sobra hein, já é alguma coisa, vamos enviar oferta. Eles baixaram 100 mil, vamos aceitar, não quer dizer que eu vou fechar com ele, eu vou ainda pesquisar outros jogadores aqui, tentar com outros jogadores, um deles, temos aqui também o Ampadu né, mas temos aqui o Gomes, vamos tentar esse francês de 18 anos que joga no Siri, eu posso pagar direto a multa dele, mas eu vou começar a negociar. Vamos oferecer para ele 1 milhãozinho raso, 1 milhão raso, é isso Siri, eles querem 1 e 800, achei até ok, mas eu vou diminuir aqui para 1 e 200. Pepe Guardiola, você nem vai usar ele mano, abre a sua mão aí, ok, ele quer 1 e 800, então tudo bem, aceita, vamos ver depois se a gente acerta com ele ou não. E outro que eu tinha deixado aqui é esse Ricardo né mano, ele é meio campo central, ele tem uma dedicação alta no ataque, mas eu queria algo mais defensivo mesmo, por isso que eu estou pensando em tentar pegar esse francês não rola, só tem mais esse, é, só tem aquilo de volante. Ah, tem esse cara aqui mano, que joga no Boca Juniors hein, olha um argentino sempre é bom né mano, argentino é raçudo pra caramba, vamos ver por quanto a gente consegue ele. Oferecendo raso aqui também, 1 milhãozinho, 1 milhãozinho, vamos ver se o técnico aí do Boca aceita, querem 1 milhão e 500, deixa eu contra-ofertar mano, contra-ofertar aqui para 1 milhão, a gente pode aumentar essa cláusula aqui ó, não para muito porque a gente quer ganhar futuramente uma venda com ele, vamos ver se o time aceita. Baixou um pouco, deixa eu baixar mais, baixar mais um pouquinho aqui, 1 milhão e 150, tá na mão vai, aumentaram agora mano, que isso, 1 milhão e 350 então vai, ninguém mais fala nisso, caramba que isso, os caras estão inconstantes, ficam diminuindo, aumentando, 1 em 400 e pronto, pra gente fechar de vez. Tudo bem vai, vamos ver o que vai rolar. E vamos tentar aqui, talvez aqui o Ampadu também né, o Ampadu já seria mais pra empréstimo cara, se bem que a gente tentou pegar emprestado os caras no episódio passado e a gente não conseguiu, o clube não está interessado em emprestar jogador, tá bom? Será que a gente consegue contratar ele? Seria um bom reforço hein, o Ampadu é top mano, só que o Ampadu já deve valer mais, ele é uma jovem promessa aí né mano, o cara já tem mais nome. Se eu oferecer aqui 1 milhão e 600, será que o Chelsea larga? Caramba eles querem 1 em 800 só? Olha, 1 em 700 então a gente fecha, vai, só pra não dar o braço torcer, tá ligado? Vamos ver, aceitaram. Então eu vou tentar primeiro fechar com o Ampadu, vamos ver se ele aceita negociar com o nosso time, se ele aceita o nosso salário. Ele tem 18 anos, ele evolui bastante e ele pode jogar na zaga e como volante, a gente está precisando de volante e zagueiro inclusive. Cara, ele vai ser titular, tá gente? Ele vai ser titular, então eu vou botar ele como importante. Ele quer ser crucial, se liga mano, tudo bem Ampadu, eu vou fazer a tua vontade, vai ser crucial. Um contratinho de 3 anos está aceito, sem multa recisória, perfeito, daí ele não vai ficar preso aí, se eu receber uma proposta eu posso rejeitar, enfim. Salário dele, é que que pega né mano? Eu não sei quanto o cara desse ganha, eu sei que eu vou oferecer pra ele. Olha só, eu vou dar 10 mil euros pra ele, porque ele vem do Chelsea, é por isso Ampadu. Ele ficou feliz, manos, contratamos o nosso primeiro jogador, Ampadu fechou com o nosso time, que da hora manos. Como fechamos com o primeiro volante, eu vou agora pra outra posição. Cara, fiquei muito feliz que a gente fechou com o Ampadu, inclusive estou pensando até usar ele como zagueiro, ele é zagueiro e volante, lembre-se disso. E tentar fechar outro meio campo aqui cara, pra volante, eu vou tentar esse francês aqui que ele me chamou mais atenção, era esse aqui ó, esse aqui de 18 anos. Vamos ver se a gente consegue. Ah, tá certo, eu já olhei e esqueci que o time não quer vender ele. Então vamos tentar fechar com o seu Dragomir, ok. É um cara aí interessante, quantos que a gente ofereceu por ele? 2 milhões, deixa eu ver qual foi o mais barato. Esse argentino também aqui, tá um valor legal, 1,400 e temos aqui 1,800. 1,800, Dragomir, qual será que eu pego, mano, os Gomes ou então Almendra? Bom, o Dragomir é mais ofensivo, eu não preciso de cara ofensivo no momento. Esse aqui é volantezão da massa, top, só que olha só, esse aqui ele tem dedicação alta na defesa, isso me ganhou. Então eu vou tentar pegar esse aqui que foi, por enquanto, por 1,800, vamos ver se a gente consegue negociar. Vai ser crucial, o cara que vem do City, mano, já vai ser crucial no nosso time, é isso, não tem o que discutir. 5 anos de contrato, vamos ver se ele aceita, ele quer 3 anos igual o Wampadu, então, tudo bem, 3 anos de contrato pra ele. Multa recisória? Sem multa, perfeito, melhor ainda pra mim. Salário, aí que pega, né, oferece 10 mil pro Wampadu, mano, acho que 8 mil os caras já ia aceitar, né, mano. Então vamos tentar 8 mil, será que ele aceita, mano? Ah, tá, ele quer 8 mil, mas ele quer luvas e não sei o que lá, mais um monte de coisa, não, pera aí. Vamos tirar esse bônus, vamos editar aqui, vamos tirar essa luvas aqui, ok? E eu te ofereço aqui, ó, 10 mil euros igual o Wampadu, mano, só porque vocês vêm de time grande, tá? Só porque vocês vêm de time grande. Aceitou? Temos um segundo reforço, meu Deus. Que maravilhoso, tá podendo contratar jogador, eu nem acredito nisso. Então o Gomes, francês, veio pra substituir o Cicê, mano. Ele vai ganhar a vaga aqui no meio campo, ele é titular. Já vai fazer dupla com o Juba aí por enquanto aqui, ó, 67, ele é um over mais que o Cicê, né, Cicê era 66, se eu não me engano. E tô gostando, hein, tô gostando disso, Wampadu, Gomes, o time tá ficando bonitinho. Vamos ver o que a gente consegue, lembrando que a nossa grana agora já tá mais escassa, eu acho que eu tenho só 2 milhões. 1 milhão 960, na verdade, e deixa eu dar uma olhada aqui, quem que eu preciso mais? Pensando, sinceramente, em pegar o Kubo, ou então esse cara aqui do Manchester. Esse do Manchester primeiro, o cara tem 5 cilhas de perda no ruim, ele joga em todas as posições do ataque praticamente, só na ponta esquerda aqui não. O Kubo é a mesma coisa, joga de meio campo ofensivo, meio campo direito, meio campo esquerdo de atacante. E tem 4 cilhas de fintas e 4 cilhas de perna ruim. Vamos começar pelo Kubo, ele é japonês, né, mano? Será que a gente consegue? Vamos ver. Vamos oferecer aqui por ele 1 milhão raso, 1 milhãozinho raso, mano. Olha que dá, hein? Calma aí, vamos tentar ajustar isso aqui, talvez para 1 milhão e 260, seria maravilhoso. Vamos, vamos, aceita, aceita, aceita. Ah, ele quer isso aí, tá fixado nisso já, mano, até aumentou um pouquinho, né? Tá, peraí. 1 milhão e 260, te dou... não, 15% é muito, mano. 7%. Ó, 1 e 400, vai, vamos tentar aqui e vamos agora no cara do Manchester. O Greenwood, né, mano? Seria também muito lindo poder contratar esse jogador aqui, então vamos ver se a gente consegue. O clube adquiriu jogador recentemente. De novo, ainda nisso, Manchester? Que isso? Tudo bem, não vai dar para trazer ele. Temos esse outro jogador que eu deixei aqui, do Basel, né, joga no Basel. Só que eu prefiro ainda o Kubo. Eu acho que vou fechar com o Kubo mesmo, porque ele vai ser polivalente, mano. Eu posso botar no lugar do Baile, que é meio campo ofensivo. Posso botar ele na ponta, a gente perder o Agar, se eu não me engano. Ele vai ser bem útil aqui para o meu time. Cara, meu Kubo quer um contrato só de 1 ano, mano. Arriscado, hein? Arriscado, hein, Kubo? Sem multa recissória, então, nem vem. Salário dele? 7 mil euros. Você não vem num time da Europa grande, hein? Dá para aceitar 7 mil euros. Aceitou? Temos mais um jogador. Kubo é o nome dele, japonês. O Kubo também vai ser titular aqui, ó, mano. Vai jogar aqui. O negócio é o seguinte, eu vou botar esses outros caras para treinar também. Tipo o Ampadu, o Gomes também e o Kubo. Para eles poderem evoluir junto com as nossas jovens revelações. E recebendo uma proposta aqui pelo nosso ala direita, não posso vender. Não posso contratar outro ala direita agora, gastando toda a nossa grana, então vamos rejeitar. Já esse zagueirão aqui, eu posso aceitar um empréstimo, né? Não, eu vou recusar porque eu quero vender ele, mano. Então, não vou aceitar também um empréstimo. Temos o primeiro jogo aqui do campeonato da pré-temporada, né? Olha só, vamos pegar aqui o Swindon. A gente jogou contra eles temporada passada. O Charlton e o Knottes são times aí da divisão da quarta, né? O Charlton, eu acho que não, mas os outros estavam na quarta divisão. O time vai ser esse, só vamos ter aqui um desfoque na ala direita. Inclusive, eu tenho que começar a pensar uma jovem promessa para a ala direita e para a ala esquerda, hein? Eu acho que vou mandar os meus olheiros dar uma observada nisso. Olha, eu não tenho ala direita e ala esquerda, lateral na verdade, de reserva. Eu vou botar aqui improvisado, mas sinceramente, deixa eu ver o Morgan. O Morgan é lateral direito, então o Morgan vai jogar aqui. Mas eu tenho que ir atrás aí, porque essa temporada é longa e o time precisa se reforçar nessa questão. Então vamos lá, primeiro jogo aqui da temporada nova. Começando uma nova temporada, já simulando. Vamos ver se o Ampadu vai estrear bem. Temos o Gomes também estreando. E o Cubo está na reserva, manos. Vamos lá. Opa, 3x0. Gilben, como sempre, blanco. E a Neque. A Neque entrou no segundo lugar ali do Evans ou do Baile e fez um golzinho. Boa. Seguinte, galera. Eu criei aqui mais três treinos. Para o Guerrinho, esse cara aqui é um jogador que está na nossa base. Estou esperando ele completar 16 anos para subir ele. Inclusive, ele tem um over muito alto já, 60 para 16 anos, 15 anos na verdade. O Cubo e o Ampadu. Por que eu não botei o Gomes? Porque esse é o limite máximo. Eu botei o Gomes aqui antes, antes de vocês assistirem isso. E o que deu? Crachou o jogo. Travou o jogo. Eu tive que ligar o jogo novamente, porque simplesmente ficou travado. Deu uma mensagem tipo de limite no treino e travou o jogo, sério. E aí eu voltei, ok? Não botei o Gomes para não dar problema. Só que eu tive que simular a partida novamente contra o Charlton. E aí, de vez a gente vencer por 3x0, a gente acabou vencendo por 2x1. Foi isso que aconteceu. Mas não mudou nada. Inclusive, vou botar agora para treinar, mano. Eu tinha botado o Morgan, né? Agora é a vez do Baile. E sobre o Baile, mano, eu sei que ele terminou a temporada muito bem na quarta divisão, né? Só que eu pensei aqui, mano. O Cubo é mais jogador que ele de over, né? Então o Cubo vai ser titular. Vamos testar Cubo de titular nessa posição aqui, ó. Eu vou botar o Cubo aqui. Inclusive, essa posição aqui vai virar... Ele é meio campo central, né? Deixa eu ver se o Cubo é meio campo central também. O Cubo não joga de meio campo central. Então se eu avançar um pouquinho assim e botar na função do Cubo, vamos ver se ele vai render legal aqui. Bom, vamos aproveitar os nossos olheiros e vamos mandar eles trabalhar. Cara, não sei se você lembra do primeiro episódio, mas o nosso... O nosso amigo aí que mandou a gente fazer esse modo carreira pediu pra gente contratar jogadores americanos, europeus ou neo-zolandeses, se eu não me engano. A gente não tem nenhum americano aí no time, então vamos lá. Eu preciso de um lateral direito, né? Então vamos pedir pra ele botar um ala ou ponta, é isso? Ou seria defensivo? Defensivo. Duração aqui de 3 meses nos Estados Unidos. E vamos ver se ele acha algum mito da lateral direita ou da esquerda nos Estados Unidos. Esse daqui, mano, ele vai, sabe pra onde? Pra Itália. Também vai procurar aqui, vai ser o nosso foco. Porque nas outras posições a gente tem vários jogadores. Eu acredito que a gente realmente precisa focar em lateral direito e lateral esquerdo aí. Porque estamos com poucos jogadores nessa posição. Itália e Estados Unidos. E pra completar aqui, deixa eu ver... Deixa eu ver se eu posso contratar da Inglaterra... Na Europa, no caso. Vamos mandar aqui, sabe pra onde? Talvez pra Croácia. Espanha a gente já mandou. Ou pra Inglaterra mesmo, né, manos? Pegar o francês. Francês é... Francês, vai. Vamos pro francês, que francês é top, mano. Vai lá, vai achar um defensivo top lá na França pra gente. Eu não tenho verba. Meu Deus, então não vai dar. Vai ficar aqui. Bom, chegou o dia do jogo aí contra o Nolts. Também pelo campeonato da pré-temporada, né? Vamos lá, vamos simular a partida. O time é isso aqui, como vocês podem ver. O Cubo está de titular. Vamos ver se o Cubo vai render legal. Se o nosso time vai ganhar. Vai e perde, né? Agora aqui ele entrou. Vamos ver aí. Vou simular direto. Um a um. Evans fez o gol. Rose empatou pra eles. É, foi isso mesmo. E acabamos empatando o jogo. Chegou uma oferta pro baile, mano. Não vou vender o baile. Ok, o baile é nosso por enquanto. E outras ofertas aqui, nada interessante. Eu já rejeitei como mostrei pra vocês. Mais um jogo do campeonato da pré-temporada contra o Swindon. Nós estamos em primeiro. Só que se o Swindon vencer a gente e o Charlton vencer o jogo deles, pode ser que a gente passe ainda. Dependendo do saldo de gols. É, mano. A situação tá tranquila pra gente mesmo. Então vamos lá. Vamos simular e vamos ver se vai dar certo. Mais uma vez o cubo jogador titular. Lembrando vocês. Estamos testando ele aí. Vai, vamos lá. MK11. Vamos vencer esse aí, hein. 2x0. Blanco se machucou. E Davis aí já começou omitando essa temporada. Bom, abriu sessão de treino. Então vamos treinar que é muito importante. Vocês sabem disso, né, molecada? Deixa eu ir na pré-definições. O último foi o baile. Agora Davis, mano. O Davis vai treinar aí. E ele está chegando a 71 de over já. Estou orgulhoso do menino Davis, hein. Que foi o único jogador que ganhou um prêmio individual na temporada passada. Na quarta divisão. Tivemos lesão. Lesão. Muita lesão aqui. Quem machucou. Vai ficar seis semanas o Blanco. Que dor de cabeça, mano. Oferta para o Bely a gente já viu. Agora a gente ganhou uma graninha. Foi muito bom. Muito bem-vindo essa grana. Só que o Blanco machucado seis semanas vai me fazer uma tremenda falta. A Neke vai ser titular. E o Blanco vai ser... Nossa, mano. Aqui o atacante reserva também é tenso, hein. Eita. Tem que olhar isso também. E vamos para a semifinal contra o Gilligan. Deixa eu ver qual é a outra semifinal. Olha o Bolton. Olha o Nogs passou, hein. Então vamos ver aí. Outra partida simulada. Então vamos lá. Cubo novamente podendo mostrar seu valor. Não fez gol ainda. E foi. Eita, nós. 4x0. A Neke brilhou. Dois gols. O Bely também entrou e brilhou. Olha, talvez eu tenha que deixar o Bely de titular, hein, manos. E estamos na final do campeonato de pré-temporada. Muito importante para render uma graninha para a gente. Vai ser contra o Bolton. Um jogo dificílimo. E não deu nem tempo, mano. Chegamos no dia da final. Só que agora recebemos uma proposta aqui pelo Richard. De empréstimo. Não, o Richard ainda não vai embora. Vai ficar ainda em nosso time. Já está com over 60, inclusive, né. E olha só, mano. É agora. É a final, hein. Deixa eu ver o time. Está bonitinho, direitinho. Eu vou simular. Eu não vou jogar. Porque eu preciso da grana. E simulando. O time vai melhor. Essa é a verdade. Final contra o Bolton. Vamos. Dinheiro é muito importante para a gente. MKDonalds. A gente precisa. 2x1. Boa. Campeones. Evans. E a Neke machucado. Mentira. A Neke machucado, galera. Deu ruim isso, hein. Não pode, não pode. Calma, 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 calma. Ganhamos graninha. 1 milhão de euros aí para a transferência. Entrou. 8 dias. Menos mal. É pouco tempo. Boa. Mano, realmente fiquei assustado, tá. Deixa eu ver aqui a grana para a contratação. A gente tem 2 milhões. Dá para tentar contratar alguma coisa com isso, hein, manos. Mas vamos fazer o seguinte. Esse episódio foi isso. Foi a pré-temporada. Eu simulei todos os jogos. Por quê? Pré-temporada, geralmente, eu acho chato para jogar. Então, eu simulei tudo mesmo. Deu sorte. A gente venceu. O time, por enquanto, está assim. No próximo episódio, a gente vai começar aí o Campeonato Nacional. Vou até dar uma olhadinha no calendário aqui. Olha só, a gente começa jogando já contra o Oxford. E, mano, vai ter muito jogo bom aí pela frente. Inclusive, vai ter estreia aqui contra o Hull City pela Carabao Cup. Vai ser tenso. E talvez eu tente contratar um atacante, porque eu já vi aí que eu tenho os dois machucados, mano. Vou correr atrás de alguma coisa. Vamos ver. Continue apoiando a série. Deixa o like para ajudar, mano. Tamo junto. Valeu e fui. Tchau, tchau.